É, e aí garotos e garotas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes e saudáveis Porque, é, eu não tô tão saudável assim, nem feliz, mas... Mas enfim, mano, falando sério, ontem eu tava com bastante dor de cabeça, fiquei bem doente ontem Mas eu tomei um monte de remédio antes de dormir e eu acordei melhor hoje Quer dizer, ou eu acordava melhor hoje ou nem sequer acordava, mas enfim, ainda bem que eu acordei, né? Então é, eu tô bem melhor, não precisa se preocupar aí comigo e tal Mas enfim, mano, eu só queria dar os créditos desse vídeo pro Cyrus, que eu vi esse vídeo no canal dele Então se você quiser ver o vídeo original, passa lá no canal dele, o link vai tá aqui na descrição Muito obrigado, só queria dar esses créditos aqui, porque eu acho importante dar os créditos Mas enfim, mano, hoje a gente vai tá falando sobre um assunto muito bom, um tópico muito bom, um tópico muito incrível de se comentar Que é basicamente uma garota que ela se apaixonou pelo seu cachorro Eu acho que muitas pessoas assim existem no mundo Porque vocês lembram um mês atrás que eu fiz um vídeo sobre a Whitney Winscalsen Onde ela basicamente fazia coisas com cachorros? Então, mano, essa garota não vai tão fundo, eu acho Mas ela basicamente fala que tá apaixonada pelo seu cachorro Então é, mano, eu espero que vocês estejam preparados pro vídeo de hoje Prepara sua xícara de café, prepara o cinto de segurança aí Porque hoje a gente vai ir fundo, mano Então, sem muito mais enrolação, deixa rolar o vídeo aí Eu não sei porque as pessoas têm esse preconceito com furries, tá ligado? Tipo, a mina aqui, ela se apaixonou pelo cachorro e ela já quer esclarecer que ela não é uma furry, tá ligado? Eu acho que furries não se apaixonam por cachorros ou coisas do tipo Pelo pouco que eu sei da fanbase, mas não é o meu caso, eu tô livre disso Mas enfim, se ela fala que não é uma furry, tudo bem Aqui você vê uma garota muito preocupada com o futuro Uma garota que planeja o futuro, pra ser sincero Muitas pessoas quando chegam à idade de 19, 18, por aí Ou elas estão estudando, elas estão se preparando pra fazer uma faculdade Ou estão fazendo vídeos ruins pro YouTube Mas não, essa garota, ela tá em um total nível novo, tá ligado? Ela vai se casar com o seu cachorro assim que ela fizer 19 Então, ótimo planejamento, mano Ótimo planejamento familiar pro futuro Incrível É, eu acho que tecnicamente se fosse olhar pra um lado mais técnico Você é sim meio lésbica Tipo, é um pouquinho estranho você ser uma garota, tá apaixonada por uma cadela Mas, é, talvez seja, eu não faço a mínima ideia Não sei como gêneros funcionam entre cachorros e humanos Então, eu não sei, pra ser sincero Ai, amor não tem gênero Amor não tem espécies Na verdade, eu acho que tem sim Você deveria ter um pouco de limites nisso Mas, eu acho que ela tá certa nessa afirmação de Amor não tem gênero, não tem espécies e tal Porque, recentemente Eu não queria falar isso pra vocês, galera Mas, eu me apaixonei pela Yume Kojabami É, caras, ela é tão linda, tá ligado? Eu sei que ela é uma garota 2D Ela nem existe na vida real Mas, vocês sabem, né? Amor Amor não tem gênero nem espécie, galera Vocês me dão suporte nessa, né? Vamos lá, vamos lá Eu quero, por favor, me ajudem a pagar meu casamento aqui com a Yume Kojabami Porque eu amo ela, galera Sinceramente, eu amo ela Meu nome é Samantha E eu tive meu cachorro desde que eu tinha 10 anos E eu sempre percebi que ela sempre vinha e sentia no meu chão Ela sempre seguia-me ao lado Ela sempre, sabe, ficava emocionada quando eu vinha de casa da escola E, sabe, ela sentia sua cabeça direto no meu chão Esses comportamentos, eu acho que são normais pra cachorros Caso você trate bem um cachorro, tá ligado? Meu cachorro também ficava, ficava mó feliz quando eu chegava da escola Ele também vinha brincar comigo e tal Só que eu, em nenhum momento Em nenhum momento da minha vida Achei que meu cachorro me amasse, tá ligado? Me amasse como se eu fosse a alma gêmea dele ou algo do tipo Eu sei que eles têm um sentimento de companheirismo e carinho e tal Mas acho que não chega ao ponto de você chegar e pensar Hum, nossa, eu acho que o meu cachorro me ama E eu amo o meu cachorro de paixão Eu acho que eu vou casar com o meu cachorro É, eu acho que se você pensar isso Você tem sérios distúrbios mentais E você precisa de um psicólogo o mais rápido possível Porque isso não é normal E olha que sou eu que tô falando, tá ligado? Eu sou um lunático Mas essa garota, ela tá em um total nível novo, mano Esses papinhos de adolescente é tão cringe, tá ligado? Tipo, ai, eu não entendo as pessoas Eu não entendo as pessoas à minha volta Ninguém me entende E claro que como uma solução muito prática a isso Você simplesmente resolveu se apaixonar por seu cachorro E em alguns anos você simplesmente resolveu que você vai casar com ele É simplesmente prático Prático demais, mano, prático demais É, é claro que ela vai falar assim, mano É claro que ela vai falar assim, tipo Eu consigo quase imaginar a situação, tá ligado? Ela vai na igreja com um cachorro E um véu de noiva As duas com um véu de noiva E ela chega lá na igreja E tá a família dela olhando ela casar com um cachorro na igreja, tá ligado? E o padre, tipo, olhando lá e pensando Cara, por que eu ainda não acabei com minha vida, mano? E eu acho que é hora de mostrar o amor da minha vida Minha alma Minha yin para minha yang Minha 10 anos Black Lab Sally Então é, você vê nos olhos dessa cadela Que ela não tá muito feliz com a situação Ela não quer se casar com ninguém Isso eu garanto pra você, mano Ela só quer ficar em um lugarzinho dela de boa, mano Mas infelizmente tem uma garota loucona aí Tentando casar com ela Então, né, eu não sei qual será o futuro Eu realmente espero que eu possa ter seu amor e suporte por isso E, por favor, me ajudem a financiar minha casada para o meu cachorro Porque eu tenho que gastar dinheiro Em conclusão pro vídeo de hoje Eu acho que não tem muito pra falar aqui, né? Essa garota é totalmente surtada Totalmente louca O que eu tô falando aqui não tem nada demais Você gostar do seu cachorro Você trata ele como um amigo e tal Ou um companheiro Mas no momento que você se apaixona pelo seu cachorro E você não ironicamente fala que quer casar com ele Bom, eu acho que aí a gente tem um problema, né? Então, é, pra mim essa garota é só mais uma surtada aí da internet E pensar que tem gente assim no mundo realmente me deixa um pouco paranoico, mano Tipo, caraca, mano É sério que tem gente tão louca assim Que fala que Uou, vou casar com um cachorro aqui Porque isso é normal na minha cabeça, mano Uou, que legal Então, é É um pouquinho preocupante pra ser honesto Mas, enfim Deixa nos comentários o que você achou dessa garota Deixa o que você achou de toda essa situação, mano Eu acho que no mais pro vídeo de hoje era isso Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo muito informativo hoje Espero que vocês tenham se divertido até aqui Então, é isso, mano Muito obrigado caso você tenha me assistido até aqui Então, é Bom, até um próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau Ah, e moral da história de hoje Não, não tente se casar com seu cachorro, mano Beleza? Mas é isso Valeu Falou Até mais